Salve, salve você, meu caro amigo e minha cara amiga, salve, salve você, concurseira e concurseira. Eu sou o professor Júlio Reiser, o seu coordenador online aqui do Fox Concursos, trazendo com exclusividade pra você uma análise do edital para o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e também um plano de estudo que você pode aplicar aos seus estudos de acordo com o cargo, de acordo com a área escolhida, aproveitando essa oportunidade que está aberta, que está à disposição e que pode mudar o seu rumo profissional. Quero fazer um convite também, pra você acompanhar o Fox Concursos nas mídias sociais, nosso Instagram, arroba Fox Concursos, o nosso site, foxconcursos.com.br, onde você encontra diversos cursos, inclusive relacionados a este concurso, e o nosso blog, o blog.foxconcursos.com.br, o blog mais atualizado do Brasil no assunto de concursos públicos, onde diariamente uma equipe especializada posta notícias, matérias e informações do seu interesse, já que a informação é aquilo que permite você dar o primeiro passo e sair na frente dos outros candidatos, dos outros concorrentes, já que quem estuda não tem concorrente, a não ser o próprio eu, a não ser a sua vontade, os seus desafios, os seus limites, que superados, trazem muito, mas muito bons resultados, combinado? E é justamente pelo blog que eu quero começar falando com você, falando deste edital do concurso da Secretaria Municipal de Educação de Petrópolis, com 877 vagas. De acordo com o documento de abertura, a Secretaria Municipal de Educação oferece 877 vagas pra níveis médio e superior, tá? Concurso da Secretaria Municipal de Petrópolis, vagas e cargos. Então nós temos ao todo 877 vagas para os cargos de educador, secretário e professor. Olha a distribuição das vagas, nível médio, educador da educação infantil, 322 vagas, secretário de escola, 30 vagas, e aí nível superior, professor de educação básica, exigindo nível superior, ciências, educação artística, educação física, educação infantil e anos iniciais, ensino religioso, geografia, história, inglês, matemática e português. De acordo com o edital de abertura, a remuneração dos cargos pode chegar a 2.815 para candidatos de nível médio, 3.691 para os de nível superior. Os interessados devem realizar as inscrições do período de 16 de agosto até 16 de setembro no site da Banca Organizadora Fundação Dom Sintra, FDC. As taxas de inscrição variam de acordo com o cargo. Cargos de nível médio, R$87, cargos de nível superior, R$108. Etapas do concurso. Os candidatos do concurso serão avaliados por meio de três etapas. Prova objetiva, classificatória e eliminatória. Prova de títulos, classificatória. E avaliação psicológica, eliminatória. As provas objetivas, a prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, serão aplicadas no dia 16 de outubro de 2022. E o exame é composto por questões de língua portuguesa, conhecimento pedagógico, história e geografia, turismo e educação para o trânsito de Petrópolis, legislação ou política de educação brasileira e conhecimentos específicos do cargo. E aí os candidatos aprovados, de acordo com o somatório dos pontos nas provas objetivas, aí passarão pela prova de títulos, onde você tem uma pontuação importante aqui. Onde você tem uma pontuação que realmente faz a diferença. E eu quero começar falando para você sobre a prova de títulos, antes de falar da prova objetiva. Então a prova de títulos, ela é classificatória. Ela pode mudar literalmente o seu destino depois da aprovação. A faculdade de focos, a faculdade de focos faz parte do chamado grupo de focos. Como assim, o senhor não entende? É, você não está só num curso preparatório para concurso. O grupo de focos é muito maior. E ligado ao grupo de focos, nós temos a faculdade de focos. Inclusive eu dou aula na faculdade de focos e fiz uma especialização pela faculdade de focos. Por isso, com toda a autoridade, eu posso falar aí das vantagens, eu posso falar da qualidade, eu posso falar de como as especializações da faculdade de focos fazem a diferença. Uma equipe especializada, uma equipe apta, é que trabalha o conteúdo de uma forma dinâmica e de fácil compreensão. Você pode concluir sua pós a partir de quatro meses. Não é obrigatório o TCC. Você pode estudar aonde você estiver, quando você quiser. Você tem inúmeras vantagens numa plataforma intuitiva e de fácil manuseio. Então, se você já tem uma especialização, vamos incrementar com mais uma especialização. E se você ainda não tem, a oportunidade é agora, porque isso faz diferença depois da sua aprovação, principalmente na questão classificatória. Então, ó, pega essa dica. Para a prova de títulos, entra lá no site faculdadefocos.com.br, escolha a especialização que você quiser e aplique lá o cupom FACULDADE10. Esse cupom vai gerar para você um desconto especial para você adquirir e aproveitar essa oportunidade e esse presente que o Grupo Focus está dando para você. Combinado? Então, não perca essa chance, não perca essa oportunidade, que só um grupo realmente formado por educação, só um grupo de educação competente pode trazer isso para você. E o Focus Concursos é esse grupo. Beleza? Muito bem. Agora eu quero falar para você das provas objetivas. Eu quero fazer um concurso, professor, na área de prova, na área aí, né, da educação, como que eu faço para me preparar. Mais uma dica importante. Entra lá no site focosconcursos.com.br. E aí vamos digitar aqui o quê? Vamos digitar Petrópolis, né? P, ó, Petrópolis. Vamos digitar lá? E aí vai, dá Enter e aparece para você aqui o concurso. Olha só os cursos que nós temos. Nós temos o curso para Teoria para o Professor de Artes, aqui, ó, Professor de Ciências, Matemática, História, Geografia, Ensino Religioso. Nós temos aqui os cursos disponíveis. E aí você clica lá. Por exemplo, um exemplo, né? Clicou aqui, ó, um exemplo. Clicou no ícone que você quer. Tem as informações básicas aqui do edital, né? Você pode também baixar o arquivo do edital, se assim desejar, e conferir o que nós temos à sua disposição. Olha só, nós temos aqui essas disciplinas de acordo com o edital, onde você tem vídeo aula, você tem o material ali acompanhado. Pode ter vídeo aula e PDF, ou só o PDF, se assim for postado no seu curso. Vídeo aula e PDF, porque as disciplinas são mais complexas. E quando só tem o PDF à disposição, porque o conteúdo é mais simples e basta a sua leitura. O importante é que você vai estudar e se preparar com o conteúdo de confiança, que tem aí o selo de qualidade, focos com o curso garantido pra você. Combinado? E agora eu vou deixar a dica do plano de estudo, onde você vai estudar duas matérias por dia, independente da área, porque esse plano de estudo, ele se aplica em geral. Vai estudar duas matérias por dia, tá? Vai assistir a vídeo aula, fazer um resumo do conteúdo que você assistiu, vai... ou estudar o PDF, fazer um resumo do que você estudou, fazer um esqueminha de lembrança, né? Aquele chamado fichamento ou mapa mental, e tudo isso faz uma grande, uma enorme diferença quando você coloca o estudo voltado para um bom rendimento. Vamos lá. Na segunda-feira, língua portuguesa e um conhecimento específico do cargo que você escolheu, da área que você escolheu. Na terça, vai estudar conhecimento pedagógico e o conhecimento específico. Na quarta, história e geografia e um conhecimento específico. Na quinta, turismo e educação para o trânsito de Petrópolis e o conhecimento específico. E na sexta, as políticas de educação brasileira, as legislações, né? E o conhecimento específico aí para o seu cargo, para a área que você escolheu. No sábado, vai fazer uma revisão semanal dos conteúdos estudados e reforçar com exercícios. E no domingo, uma revisão geral, como se você estivesse na véspera da prova, e vai fazer um simulado, justamente para reproduzir, para aplicar o máximo possível das condições reais de prova, mapeando os imprevistos e potencializando a sua preparação. Com essas dicas e com o estudo do jeito certo, eu não tenho dúvida que o seu rendimento vai explodir e você vai conseguir a aprovação neste concurso. Acompanhe o Focus no que você... para mais notícias e conte com o Focus para o que você precisar, porque estamos aqui para auxiliar juntos rumo à sua aprovação. Combinado? Forte abraço e até mais!